O que você acha do termogênico Black Viper? Nunca tomei nenhum termogênico, cara. E não aconselho que você tome também, viu? Termogênico é uma parada que eu não aconselho ninguém a tomar. Primeiro porque você não precisa. Você não precisa ter termogênico pra emagrecer. Não é ele que vai fazer você emagrecer. Segundo, você corre risco de passar mal ainda. Porque tem alguns que são muito potentes. Olha os golpes de lazarenta. Ele sai rodando. Ele sai rodando. Ele faz assim, ó. Nunca vi isso, cara. 6 mil horas de game e o boneco faz até isso. Olha, essa daqui foi a que eu matei hoje. Foi essa aqui, né? Tchau, tchau. Essa aqui ele não tá... ele não tá usando o amuleto do tempo? Porque ele tá esquivando e não tá brecando o tempo? O cara tá brincando com a Valkyria, tá brincando. Olha que desgraça, mano. Ele fica dando gancho. Olha o jeito que ele... Mano, o cara luta estilo Mike Tyson, tá ligado? Ele aplicou cinco ganchos na costela da Valkyria, velho. Que porra é essa, mano? Ele esquiva até de costa, cê viu? Ó! Ele esquiva de costa, ó! Tchau, tchau. Na moral, mano Tem alguma coisa diferente com esse cara Não faz sentido isso aqui O cara dá todos os combos Você nem imagina que tem O cara cria combo que nem o cara que fez o jogo Criou o combo, ele cria, mano Muito melhor que você Lógico, o cara tem 6 mil horas de God of War Eu tenho 83 horas E hoje a minha luta com a Valkyria foi Foi pra bem Foi pra bem Eu dominei aquela vagabem Eu dominei, hein Vocês viram que eu tô melhorando, né 83 horas Faz a proporção Faz a proporção Xandão com 83 horas Jogando desse jeito Xandão 6 mil horas Isso vai dar merda, hein É que eu não vou jogar 6 mil horas Dessa bosta aqui, né Ai, porra Tchau, tchau Tchau, gente. O cara não para de bater na Valkyrie em um segundo, mano. O cara não dá folga pra ela, não. Não é que nem os beta que você vê jogando, que aí eles esperam, eles ficam com o escudo, andando. Não é? E eu... É estilo Xandão. Estilo Xandão. Esse estilo de jogo 6K realmente é ponto fora da curva. Pelo amor de Deus, né, mano? Não. Se todo mundo ficasse 6 mil horas, tivesse 6 mil horas desse jogo, todo mundo ia ficar extremamente bom no jogo, né? Só que o moleque também é bom, né? Ele tem tempo de reação, ele é muito viciado, cara. Ele já decorou tudo já, os tempos de reação dos bonecos. Ele prevê já o que o boneco vai fazer. Por isso que ele não tá nem aí. Eu queria ver esse Lazarento jogando God of War a primeira vez. Jogando esse aqui a primeira vez. Eu queria ver ele com 10 horas de jogo. Porque não tem como ele... Não tem como, cara. Não tem como, mano. Não tem como ele ter jogado esse jogo pela primeira vez e fazer essas coisas, mano. Não tem, velho. Não tem, mano. Xandão, reage ao SMVR. Ele tem seu estilo de jogo e joga muito. Depois eu vejo aqui, irmão. Essa foi a que eu matei ontem. E aí, soldeira? Tem playlist no canal dele, acho. Mas dele jogando pela primeira vez? Esse God of War? A primeira vez? Porque a primeira vez que ele jogou esse jogo, não tem como ele jogar assim porque ele não tem noção do tempo de reação. Ele não tem o timing dos bonecos. Isso que eu tô falando. Queria ver se tem a primeira vez dele jogando. Pra ver como que ele começou no jogo, tá ligado? Depois eu vou ver no canal dele se tem lá. Mas eu acho que não vai ter. Eu acho que lá só vai ter vídeo dele já... Maduro no jogo já, tá ligado? Pelo tempo jogado, você é melhor, Xandão. Veja os caras já jogando bem pra você ficar melhor ainda. Ô, soldeira, eu falei aqui a proporção, ó. O cara tem seis mil horas de jogo. Ó, o Super tá com 83. Vê a proporção aí do negócio. Eu, com seis mil horas eu faço estrago, hein? Eu faço estrago, hein? Eu faço um puta estrago, hein? Eu sou autista nessa porra, hein? Eu decoro o timing, hein? Eu decoro, eu sou bom pra essas coisas, hein? Vocês viram no... Vocês viram no Elden Ring, né? Depois que eu peguei a manha do jogo. Depois que eu decorei os timing, né? A merda que deu. Os bichos passavam mal pro Super. Tá ligado? Primeira vez que eu joguei um jogo naquele estilo, hein? Peguei o timing e fudeu. Fudeu. Só que esse jogo aqui é muito difícil. Demora pra você pegar o timing mesmo. Não dá pra você zerar esse jogo uma vez e ficar nesse nível aqui. Isso é impossível, mano. Você tem que ficar... Jogando, jogando. Tem que ficar que nem um louco. Matando, morrendo. Matando, desviando. Vem, fica lá. Faz estrago e detalhe, jogando no teclado. Ah, no teclado, esse jogo aqui no teclado é muito melhor, mano. Pra mim, né? Mas esse moleque aqui jogando é absurdo, mano. Parece inacreditável, ó. Se alguém chegasse hoje e mostrasse pela primeira vez o moleque jogando assim, você ia falar que é hack, mano. Ele não erra... Ele não erra uma esquiva, cara. Isso é ridículo. Olha lá, mano. Ele esquiva de lado, mano. Ele tava olhando pra porta, mano. Cês viram isso? Olha lá, mano. Ó, ele tá olhando pra porta, ó. Ó. Carminho, olha pra valquíria, mano. Ele tá estilo Ronaldinho Gaúcho, cara. Ele esquiva olhando pra porta, mano. Ele sabe os timings, cara. Ele não... Se ele jogar de olho fechado, ele esquiva. Ele sabe o timing. Tá aqui, ó. Ele conta 0.5... Agora. Ele tem isso, tá ligado? Mano, olha que ridículo isso aqui. Olha que ridículo essa valquíria. O que ela tá fazendo aqui, ó? Olha a pose dela. Passando uma vergonha do caralho. Olha isso, mano. Olha. 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 A mesma coisa do Draven, irmão. Você joga pegando machado falando com o chato. Eu não consigo nem falar com o chato. É. É que do... É. Realmente, né? É que do Draven eu tenho... Ten thousand... Não. Ten... É... Thousand hours gameplay best Draven on the world. Agora eu sou aposentado, né? É daquele boneco lá. Eu entendo. Realmente, é daquele boneco que eu sou diferenciado. Pode parar, mano. Os caras que fez o God of War... Agora que eles vão lançar o novo lá, o Ragnarok, eu espero que eles tenham colocado uns bosses um pouco mais difíceis. Porque os caras vendo um vídeo desse, eles devem ter pensado... Porra, no God of War Ragnarok, nós vamos ter que botar um desafio, porque o Game Breaker virou piada, né? Virou piada, né? Nós vamos ter que dar uma modificada nisso aqui, né? Você sabe quantas horas você tem de LOL? Imagina, sem nada. Mas eu tenho muita. Eu tenho... Uma coisa eu tenho certeza. Eu tenho muito mais horas de Draven. Muito mais. Do que esse cara que tem de Clayton no God of War. Muito mais. Porque eu sou mono Draven desde 2013, mano. Nunca mais parei de jogar com o boneco. Só Draven, só. Só Draven. Mas LOL, a mecânica do LOL é podre também, né? A mecânica do Draven... O Draven é um dos bonecos que tem mecânica. Que você pode falar que tem mecânica. Draven tem mecânica. Mas a maioria dos bonecos lá, a mecânica é ridícula, mano. É um ou outro que tem uma mecânica avantajada só. Em termos de dificuldade, é bem mais difícil você jogar God of War e pegar a mecânica dele do que você jogar de Draven e pegar a mecânica dele. É lógico que isso daí é relativo também, né? Depende da pessoa. Pode ter pessoa que não se dá bem, que o Draven não aprende a jogar, mas... Pra mim, Draven sempre foi de boa. No God of War, eu preciso... Eu tô treinando. Porque é foda. Isso é louco. E sou ruim ainda, hein? Puta que pariu, velho. Jogo lazarento, mano. Olha que filha da puta, mano. Essa Valkyrie é lazarenta, hein, mano. Essa Valkyrie é difícil pra caralho. O cara tá fazendo parecer uma brincadeira isso aqui. Parece que ele tá jogando Mario Bros. Acabei de ver um vídeo sobre o diretor do jogo. Disseram que demoram dez meses pra fazer cada luta contra o Boss. E descartaram algumas do God of War 2018, porque precisava ser lançado. Vamos esperar vários no novo. Pelo amor de Deus, mano. Foi a primeira coisa que eu pensei. É quanto tempo que você não demora pra fazer um jogo desse, cara. Tá tomando o rabo. Tá tomando o rabo.